Vídeo, 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 vídeo O que vem, tudo no, o que vem é com Deus E na espalha, jo! Na vida, na vida, tudo é nada Maléquias, querida, a que te leva Ciclotex, ciclotex, é que sim, não há Mas o tempo é que se está lendo, não se vai nas mal Vídeo, 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 vídeo Só na lei, na companhia, na lei, no me pôr Vídeo, 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 vídeo Vídeo, 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 vídeo I can't get my leg, I can't get my leg Oh, nothing is better, never were we Oh, I remember, we were doing a single law I had a new round of chocolate Vídeo, 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 vídeo